Primeiro sorteio da dupla cena, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom, número 04. Marrom 04. Você ganha a partir de 3 acertos na dupla cena, hein? Bola laranja, número 49. Laranja, 49. Está marcando, está com sorte. Mais um número chegando. Bola branca, número 30. Branca, 30. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola verde, número 43. Verde, 43. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza, número 28. Cinza, 28. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. E as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio do concurso 2.435 da dupla cena foram, confira comigo, 04, 49, 30, 43, 28 e 19. As auditoras confirmam? Sim, confirma. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio. Sandra, nossa colega da Caixa, por favor. Bete, nossa garota da sorte. Elas vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 2, para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Modalidade das loterias Caixa, com três sorteios semanais, normalmente às terças, quintas e sábados, sempre a partir das oito da noite, no horário de Brasília. Na sequência da dupla cena, realizaremos ainda os sorteios do Dia de Sorte, da Timmania e da Loto Fácil. Procedimento realizado. Globo ligado. Fique de olho na sua aposta, você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos agora ao segundo sorteio da dupla cena. Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Bola marrom, número 44. Marrom, 44. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Bola azul, número 35. Azul, 35. Foram sorteados os três números, faltam três. Você ainda tem chances. Bola preta, número 27. Preta, 27. O que será que vem por aí? Está na tela. Bola preta, número 0, 7. Preta, 0, 7. Bola verde, número 33. O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola verde, número 33. Vamos confirmar as dezenas sorteadas. 44, 31, 35, 27, 07 e 33. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio da dupla cena. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. E aí